Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal! Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no canal, o caricaturista Abel Costa, isso mesmo! Se você assistiu o vídeo e gostar, deixa o seu like e o joinha pra dizer que você gostou. Ok, muito obrigado mais uma vez e até a próxima! Tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.